E aí E aí E aí E aí E aí eu vou correr hoje cedão nascer da manhã então não pode nem falar muito alta né vamos que vamos acabei de correr estou cansada tá bonita solução para uma banha entendeu uma rápida a vida do meu quarto eu falei a queria tentar abaixar Need for Speed sabe aquele Need for Speed Underground 2 aqui não acho que 2004 foi o ano que eu nasci olha que eu não consegui abaixar não acredito é o Need for Speed Underground 2 mano e dá para jogar no controle que doido E aí tem o 350z Nossa que massa mano olha isso mano ó E aí E aí E aí E aí Que tarde maravilhosa Nenóquio Que tarde Olha os caras aqui Na escalação Aqui ó Móvel aqui Ixi Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos São Paulo Meu Deus do céu Caleri Ih rapaz O time tá bom hein Tá bom, tá bom Curti, curti Mano Esse tem respeito hein Esse tem respeito Nossa, tá lotado caramba Começou, começou Tá rolando, tá rolando Mano Todos corintiano Receba Bom dia pra pessoa que tá acordando agora E boa noite pra pessoa que tá indo dormir agora Família Mais um desenho Pra nós Curtindo Eu vou sair aqui com o que vamos Vai ser muito louco Da hora E Vai ser muito louco Mas eu vou tá fumando aí pra vocês Vem que vamos dar rolêzinho brabo Nossa que sol hein A gente vai tá indo de novo no Kamaesa Aquele lugar lá onde tem A parte de loja americana né É muito louco lá Só que aí vocês perguntam Rafael Vocês vão ir Vocês vão conseguir ir? Eu não sei entendeu Outra vez A gente não conseguiu ir Por conta de Marasson Aqui é baga de correr Aí o caminho tá fechado Então não é pra tirar rolê Aí dessa vez Você vai conseguir Então na fé aí Vamo ir Vou tá filmando aí pra vocês Entendeu Ó pedimos Um negócio aqui ó Cê vamos esperar chegar Tem filme bom Falar da rolê Olha a família Aqui é aqui De manhã Como é que é diferente Com o Japão O dedo inteiro do Brasil é Ó Não é aquela batata Frita São batatas diferentes Esse lanche Também diferente Vou mostrar aqui agora pra vocês Pediu uma coca Não sei porque Eu podia ter pegado café Olha isso Olha Olha isso Olha que belezura Foi esse daqui que eu peguei É o mega muffin É muito bom ó Ovo bacon Queijo Não sei que isso É Lanche Muito bom Olha esse barulho TemCU Olha essas O que for Aqui é o que é Caraca O que é o maior Com a bola Hora É que é o maior É o maior É o maior se ligar todo lugar fica grande tem móvel praia bora, de manhã tá bem tranquilo, não tem muita gente e é isso, falta máscara aqui aqui nem parece que é Nagoya de manhã mas à noite aqui é Nagoya, a luz é bonita árvore brilhante tamo indo agora ali como que vão o Tsudori pelo Lutaro aqui aí, pai de coisa aí família, vocês gostam de Jordan? vamos entrar? nossa nossa aí família, como se fosse um tempo bem da hora olha o musiquinho da hora reunião, reunião reunião de pombos ali o templo ali em cima Sakura, famoso Sakura olha que da hora família que daorinha olha o voo, cara The Voice ali tava a loja olha que doido rapaziada ali embaixo japonesada ali tem muita pessoa ali dentro pode ver olha o Gerardino aqui na frente do Sakura bonito demais só que não tá meio rosa né, tá meio branco não sei porquê Biel Biel é, dá um salve pro pombo aí converse lá olha, vai lá olha, tem um ali olha, tem um ali olha, Biel olha, tem um ali olha, tem um ali converse com ele vai cadê ele? ele não pega olha ele não pega ele não pega olha, ele já foi de você eita, eita pego olha, o Gerardino foi embora aí, Biel os caras olhou pra sua cara e fugiu olha que bem daorinha olha, tem um Sakura aí atrás acabei de desacurar dois então tá bom vou pegar esse estacionamento, rapaziada na Goia esses lugares grandes tem que pagar o difícil é achar também por aqui dificinho tá mais barato bora partiu vamos lá embaixo no coxo que tá ligado, né olha, rapaziada já comprou algumas coisas aqui já ae, família vocês perceberam alguma coisa? é, eu tô de regata sabe o que? também não sei carai, borracha, mano o verão tá chegando é, o verão tá chegando mano e essa aí vai ter vários vídeos de GoPro também vai ter vários vários vídeos aí então fica ligado porque vai ser muito daora muito louco pra vocês ver, tá ligado? então vai ser muito louco eu espero que vocês gostem aí porque o vídeo vai ser daora só que ainda estamos em agora é mês 3 lá pra mês 5 mês 6 já vai tá esquentando então tá aquele jeito vai ter vários vídeos de vai ter vários vídeos de quê? vai ter vários vídeos de quê? já caiu em pé, caramba vai ter vários vídeos de quê? embaixo da água é, é isso sai, caramba caramba espero que vocês gostam do meu vídeo esse vídeo ficou meio que curto não sei, mas muito obrigado por estar até o final amo vocês tamo junto até o próximo vídeo falou